Modéstia, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação de Brevox está no domínio público. Gravado por Ariane. Modéstia, de Olavo Bilac. Se a todos os condiscípulos te julga superior, esconde o mérito e cala-te, sem ostentar seu valor. Valem mais que a inteligência, a constância e a aplicação. Se modesto, estuda, aplica-te e foge da ostentação. Mas vale o mérito próprio, sentir, guardar e ocultar, porque o verdadeiro mérito não gosta de se mostrar. Fim do poema.